Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar com as duas mangas iluminadas, tá? Passou da semana, né? Vou escolher o lado que eu vou trocar, escolhi o ladinho pra fazer a pegada aqui, pra formar um volante, né? O que que eu vou fazer? Pegada firme pra que ele não bosse essa mão no chão, porque se você pegar de ficar chocha, na hora que eu desequilibrar, ele vai botar a mão no chão. Então, eu fecho, ó, o meu punho. Tá vendo? Se eu deixar aberto, ele consegue botar a mão no chão na hora que eu desequilibro. Se eu fecho aqui, ó, eu isolo, tá vendo? Então, é um detalhezinho importante. Vou bater o pé no chão, ele vai botar a outra mão. Bom, aí a gente vai fazer o quê? Vai aproveitar agora que ele perdeu a defesa desse braço, e eu vou passar a perna dando pressão na cabeça, pressão aqui no tronco, e pego o braço. Tranquilo? Segunda, pegada, fecho aqui no meu peito, vou bater o pé no chão e levo ele pro outro lado. Agora, o que que eu vou fazer, ó, manter a perna aqui, estico, ó, tá? Estoura essa pegada dele pra fora, vou dar um bote lá no triângulo. Vou puxar a cabeça dele, vou trazer ele pra mim, ó. Sai o quadril, sai bem de lado, passa a perna, e pega o tronco. Tudo bem aqui? Tudo bem. Terceira. Tchau. Tchau.